Música 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 Fim de seta saiu juntinho com a galera Olhando pra sempre o salto de mesa Deixa o teu papel de papai e olha a condição É pra você, por isso é uma vez que você já tá valendo de verdade A cerveja só para mim dá vontade Mas se você é aberto, vem comigo, vem com a pressão Embaixo, em cima, desce, desce Provorando a corada, fita Embaixo, em cima, é do jeito que eu gosto E a corada, fita Embaixo, vem com a pressão Desce, desce, desce Provorando a corada, fita Embaixo, em cima, é do jeito que eu gosto É a corada, fita Vou falar, atenção É o que eu vou Vem com a pressão É a corada, fita É o que eu vou Vou falar, atenção É o que eu vou É o que eu vou É o que eu vou Então pronto ушou bem a pesca Estamos gravando At EXITOS Vamos para fazer o que você não desiste Estamos gravando Acho que estamos gravando Vamos, nós temos que gravar enough effectively Com a pressão Passão Passão